Tudo bem, pessoal? Comigo tudo na santa paz do Senhor. Acredito sempre que com vocês também, tá, gente? Gente, hoje eu vou mostrar a vocês essa ração de crescimento dos meus frangos, tá, gente? Eu vou separar uns frangos porque daqui uns dias eu vou, a partir de uma semana, eu vou começar a matar eles. Mas eu gosto de fazer assim. Tem aqui essa quantidade, mais ou menos, aqui, de carvão. Macetei o carvão e coloquei aqui dentro. Tem também, mais ou menos, essa quantidade aqui de mastruz, que é a mesma erva Santa Maria. Aqui já dentro. Tem esse tanto de óleo também, ó. Óleo que a gente usa pra cozinhar, gente. Meia colher de sal, tá, gente? O sal também que a gente usa pra cozinhar. Já tá tudo misturado aqui. Aí eu vou prender aqui dentro uns frangos. Tá bom? Daí aqui tá o lugar Eles vão beber água aqui nessa repartição. Nessa daqui é que eu vou... Não, aliás. Aqui, é verdade. Aqui vai ser a água e aqui vai ser o milho que eu vou colocar. E ali eles vão dormir, tá? Fiz o poleiro pra subir ali em cima pra dormir. Agora eu vou buscar eles. Primeiro eu decidi é colocar a alimentação deles e a água pra quando eu colocar eles eles não se escaparem. Tá, vai. Vai dali se montar. Eu já deixando aqui a comida deles, ó, já fica tudo preparadinho. Deixa eu botar a água agora. Eu trouxe o sal, o óleo, a erva Santa Maria só pra mostrar porque eu já tinha colocado a quantidade aqui na comida. Eu coloquei bastante na ração deles e por isso eu não vou colocar na água porque eu acostumo colocar também a erva Santa Maria na água mas hoje eu não vou colocar. Porque eu só gosto de abater eles quando eles passam por esse processo aqui. Eu não gosto de pegar diretamente do terreiro e matar. Eu prefiro deixar passar uns dias preso. dois três Tem mais ainda Mais três Mais dois Obrigada, Deus. Gente, eu agradeço a vocês todos e que Deus continue sempre nos abençoando. Hoje o tempo aqui está um pouco abafado porque vai chover bastante mas nós precisamos de muitas chuvas as nossas plantas também, né gente? Agora deixa eu mostrar aqui outra coisa aqui, ó. Meu pé de morango que as galinhas estavam acabando com ele em outro lugar eu trouxe pra cá mas daí eu escondi em outro lugar, né? Mas elas passaram aqui e o que elas fizeram bagunçou nas minhas plantas, gente olha isso é um descuido elas entram por ali e vêm bagunçar, olha meu pezinho de pitaya de novo, olha já tem uma pitaya aqui é onde eu tinha plantado meu pé de chapéu de couro veio aqui bagunçou aqui, ó aqui também esse é um pezinho de jabuticaba aqui é um pezinho de colorau bem pequenininho mas as galinhas já mexeram obrigada, pessoal e aí Obrigado.